Estou aqui noutra cidade, ou noutra terra, ou noutra aldeia, sei lá, estou aqui para fazer o teste do Covid. Tem que ser negativo, o teste de PCR. E tem que ser negativo o gajo, porque a viagem é amanhã e tem que ser de menos de 48 horas. Então tinha que ser mesmo aqui. Então estamos à espera, ficamos na rua todos, e depois a senhora lá de dentro vem-nos buscar e chama-nos pelo nome. Depois eu digo-vos como é que foi. Oh, eu não queria fazer o teste. Bora lá. Tenho que partilhar isto com vocês, porque é muito engraçado. Olha, fui fazer o teste, olha, tenho os olhos cheios de lágrimas, mas... Estou morta de rir, eu acho que isto foi... Estão a ver aquele contrecú, depois você está assim tipo estressada, não sei o quê, e depois passa-se bem. Então olha, até babo e tudo, estão rindo, 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 rindo. Sabem porquê? Porque o teste, com o mesmo, com o mesmo, não sei se foi com o mesmo, porque eu não vi, tinha os olhos fechados. A gente mete a máscara aqui, e se fica só com o nariz. E então ela fez, e fazia assim, olha, aquilo fez-me cócegas no nariz. Eu comecei-me a rir depois dela fazer, e eu só estava a contar que ela ia fazer num lado, e depois fez no outro, e eu disse, ai meu Deus, agora nos dois lados. Olha, e desde há bocado que eu estou aqui a rir-me, saí do laboratório a rir-me, parecia uma maluquinha, e toda a gente ficou assim mais relaxada de me ver sair a rir. Carlos, ouviste o que eu disse? A Rir-me, saí do laboratório a rir. 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 Amém. 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 Então olha. Até babo e tudo. Então rime 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 rime. Sabem porquê? Porque o teste. Com o mesmo. Com o mesmo. Não sei se foi com o mesmo. Porque eu não vi. Tenho as olhos fechadas. A gente mete a máscara aqui. E se fica só com o nariz. E então ela fez. E fazia assim. Olha. Aquilo fez-me cócegas no nariz. Eu comecei a me rir depois dela fazer. E eu só estava a contar que ela ia fazer. Num lado. E depois fez no outro. E eu disse. Ai meu Deus. Agora nos dois lados. Olha. E desde há bocado que eu estou. Aqui a rir-me. Saí do laboratório a rir-me. Parecia uma maluquinha. E toda a gente ficou assim. Mais relaxada. De me ver sair a rir. Carlos. Ouviste o que eu disse? T knowledgeixes do котор csó. T knowse o que eu existia. E isto o que eu disse. Tinto o que eu digo. Tudo o que eu disse. Se inscreva no canal. 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 E o pai meteu mais para mim. Dois peitos de frango. Então, depois eu mostro-vos aqui até chegar ao aeroporto e se puderem, vou filmar a entrada dentro do avião, a sentar tudo, a descolagem, tudo. Para vocês poderem sentir, sim, é importante partilhar tudo o que é bom e para vocês sentirem também como se de certa maneira estivessem a entrar nesse avião e a fazer essa viagem comigo, conosco. E aí? Bora lá? Bora lá, ser feliz? Bora. Bora lá. 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 Já estou aqui. Já passámos o controle. Correu tudo bem. Já estamos na sala de embarcamento. Agora estamos que esperar que chegue o avião. Quando ele chegar daquele lado, quando ele chegar daquele lado, eu vou filmar para vocês. Para mim foi um grande estresse, tipo ansiedade, sei lá, não sei explicar, dúvidas, muitas, dedudo, mas puxou a incertitude, a incerteza de não saber se o teste ia ser preciso 72 horas antes, 48 horas, 24 horas, então isso acabou muito comigo. Então, mais o trabalho, tudo que eu tive lá em casa, no jardim, foi assim um bocadinho puxado para mim. Hoje de manhã eu tive assim uma crise assim mais nervosa, não é? Uma crise de ansiedade, mas é tudo, tudo junto. Então, tomei um comprimido para estar assim mais zen, senão quase que arrancava os cabelos ao Carlos e ao Timmy com os nervos. Tipo, quando a gente enche os nervos à flor da pele, que por tudo e por nada a gente manda logo um berro, estão a verem? E então eu estava assim, vinha no carro, no carro depois houve um acidente, depois aquela coisa toda, sabe? Mas graças a Deus correu bem, depois eram, que horas eram? Eram 8 e meio da manhã ou 9, tínhamos que imprimir o passo sanitário, não conseguíamos imprimir, se eu não o trouxesse em papel não era aceito. E eu disse, olha-me Deus, porque há várias coisas que têm que estar de acordo para a gente poder. E não é como das outras vezes, que das outras vezes basta ter o bilhete e está tudo bem, e o bilhete é tirado. Então, mas pronto, agora já estamos na sala de embarca e pronto, já comemos. Fiquem todos com Deus e até ao próximo vídeo, se vocês quiserem. Bora lá seu bicho? Bora! Tchau, tchau!